É, meus amigos, vamos jogar real aqui, não é por causa de pandemia, né? Falou, moçada, beleza? Bruno Formiga Naro convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, de Clubhouse e por aí vai. Olha só, Patrick de Paula tomou um enquadro de torcedores do Palmeiras saindo de um evento em São Paulo. Dias antes, isso aconteceu com o Lucas Lima, também jogador do Palmeiras. Isso é novidade? Jogadores tomando um enquadro de torcedores na noite, ou em baladas, ou saindo até de restaurante, não importa? Não, isso não é novidade. Há um tempo atrás, ainda na época do Calil, por exemplo, lá no Atlético Mineiro, você tinha lá o Disque Balada, né? Em que os torcedores do Atlético ficavam monitorando jogadores do Atlético na noite, na balada, para denunciar e tal. Isso já aconteceu em outros clubes também. Coincidência ou não, e obviamente não é coincidência, essas crises ou esse monitoramento, essa preocupação dos torcedores com o comportamento dos seus jogadores, normalmente isso acontece quando o time não está tão bem. Quando está ganhando, quando está sendo campeão, muitas vezes isso passa, porque convenhamos, a vida do jogador de futebol, ela é isso, tem muito tempo. Há décadas, inclusive. Eu lembro sempre do Roberto Carlos falando sobre a Copa de 2006, em que muita gente criticou a preparação da seleção, com razão, porque foi uma zona lá na Suíça, antes da Copa da Alemanha, era uma seleção super badalada e que acabou eliminada nas quartas de final para a França. E o Roberto Carlos lembrou, cara, se eles soubessem o que aconteceu na Coreia e no Japão, foi muito pior. Sabe qual é a diferença? É que a seleção de 2002 foi campeã, e aí isso não vazou, ou se vazou, não foi visto como problema, porque não alterou o resultado final. Neste momento, o Palmeiras não vive o seu melhor momento, ou não vive os seus melhores dias. E aí, obviamente, você vai catar por não ter a explicação se é tático, se é técnico, se é físico, você vai para outras questões. E aí é a versão balada do está faltando raça. Quando você diz que está faltando raça, e todos os times do Brasil já sofreram com o está faltando raça, os jogadores estão sem vontade, você pega e começa a ver motivos. E quando um cara está na noite, logo ele está sem vontade, está em campo, porque a cabeça dele está em outro lugar. O raciocínio pode até fazer sentido, porém, neste momento que a gente está vivendo, especificamente, as pessoas estão falando e revoltadas com razão, porque jogadores de futebol têm sido vistos na balada, têm sido vistos quebrando protocolos, eles têm sido vistos ignorando o cenário que é absolutamente caótico e lamentável que vive o país. E aí tem as cenas do Patrick de Baulo tentando chegar no próprio carro, sendo ameaçado por torcedores e tal, e os seguranças conseguindo fazer com que o Patrick saísse dali sem maiores complicações. Outro episódio foi com o Lucas Lima, que eu já citei no início aqui do vídeo, flagrado por torcedores do Palmeiras em festa clandestina, e aí esse sofreu um enquadro, dedo na cara, ameaça, e todos falando, ó, saia do Palmeiras, saia do Palmeiras. O Lucas Lima tem um agravante, ao contrário do Patrick de Paula, que é uma cria da casa, que já deu resultado para o clube, que já jogou bem, que nunca se encontrou no Palmeiras, e já jogou em rival e tal, e o torcedor do Palmeiras já tem quase um ranço natural do Lucas Lima. Então, nem com o Patrick e nem com o Lucas Lima, o foco é pandemia, ou é coronavírus, ou é quebra de protocolo. A nota do Palmeiras, ela é muito boa, e ela é muito dura, e ela toca em pontos. Lembrando que o Palmeiras já perdeu funcionários para a Covid-19, tá? E jogadores do Palmeiras viveram isso com parentes, né? Então, a nota, ela é muito dura, né? Começa com um lamentavelmente, e fala que é um total desrespeito ao que está acontecendo. Enquanto o clube, o Palmeiras, desde a volta do Campeonato Brasileiro, em 2020, se preocupa com questões de protocolo, já brigou por causa disso, enfim, já entrou em confusões até no Campeonato Paulista, porque ele se dizia cumprir os protocolos e achava que o Corinthians não estava cumprindo. Vocês lembram dessa treta. Então, enquanto instituição, a nota do Palmeiras, eu assino embaixo. Porque sim, é um desrespeito, é você estar completamente alienado do que está acontecendo. E os jogadores têm condições para não precisarem se expor a isso, esperarem um pouco mais, porque não custa nada, né? Eles seguem recebendo os seus salários, eles seguem numa situação confortável de monitoramento de saúde, então fazem teste o tempo inteiro, enfim, tem acompanhamento. Eles estão numa situação de privilégio, em que não precisa ir para uma festa clandestina, não precisa se expor dessa forma e expor os outros. Porque nesse momento se trata disso, de você se proteger e proteger os outros na medida que o seu contexto permite. E o contexto do jogador de futebol permite ter um pouco mais de empatia, até porque são referências e são exemplos. E sabem que não vão passar batido em lugar nenhum. Ainda mais jogadores de clubes desse tamanho, como é o Palmeiras. Então, os jogadores, no mínimo, estão completamente desconectados da realidade. A nota do Palmeiras, ela é correta, ela é justa, e ela toca aonde precisa tocar. E pune da maneira como precisa punir. Vamos ver se vai ser equivalente à punição do Patrick e do Lucas Lima, porque o delito, aparentemente, é o mesmo. Mas o histórico dos jogadores já é diferente. Então, vamos ver como é que o clube vai se portar. Aparentemente, o clube está correto. A nota pública, ela é muito boa. A minha questão é todo o alvoroço em alguns torcedores, que, no fundo, vários apontam hipocrisia, falam disso, falam daquilo, falam da imprensa, falam da mídia. Mas, no fundo, estão preocupados com a pandemia. Eles não estão ali monitorando o Patrick, nem o Lucas Lima, preocupados porque eles estão desrespeitando 500 mil mortos. Não é sobre isso. E a gente sabe que não é. É porque o time está mal. É porque o time não está correspondendo. Se você pegar um tempo atrás, a reação de alguns, não foram todos, mas de muitos torcedores do Flamengo, em relação ao Gabigol. O time está dando resultado. O Gabigol é um ídolo absoluto. O entorno da situação foi completamente diferente. A comoção, ela foi muito menor. E era um efeito clandestino. Era uma aglomeração completamente desnecessária e fora das regras. O clube não puniu o Gabigol e não houve toda essa comoção ou esse policiamento em cima da atitude do Gabriel. Porque o time vive um bom momento. Porque o Gabriel vive um bom momento. E vários outros jogadores já passaram por isso. Alguns do Palmeiras, inclusive, não sei como seria a reação dos torcedores se ali fosse o Felipe Melo. Eu não sei a reação dos torcedores se ali fosse o Everton, se ali fosse o Gustavo Gomes. Então, eu só tenho dúvidas se a indignação é ou não seletiva. A minha resposta, a minha sensação é de que é. Mas a gente não tem certeza. O que eu tenho certeza é não é por causa de coronavírus. Até porque vários estavam ali também aglomerando, também presentes no evento clandestino e também sem máscara e desrespeitando protocolos. Então, eles não são guardiões da saúde pública. Eles não estão ali como paladinos da postura correta em relação à pandemia e quarentena. Não é isso. É pura e simplesmente resultado e desempenho. E aí, a quebra de protocolo, a ida à noite, no meio de uma pandemia, é apenas um gatilho para o que já está ali. Porque se não fosse a quarentena, seria uma outra situação. O Lucas Lima, pelo que vem rendendo e pelo momento que o Palmeiras está, provavelmente, na noite, nos tempos normais, também seria cobrado. Não sei se com tanta veemência. E aí, o foco, talvez fosse a ameaça que ele sofreu e não necessariamente a desobediência do jogador, que sim, quebrou um acordo com o clube, quebrou um combinado com ele e com todos os companheiros, assim como o Patrick de Paula. Porque, se os outros estão cumprindo ou não, a gente não sabe. mas suponhamos que todos estejam cumprindo, quem está descumprindo, no mínimo, está sendo um companheiro ruim, pouco fiel ao senso coletivo, já que todos estão fazendo os seus pequenos sacrifícios para manter esse momento ou para cumprir a regra. O que descumpre não está sendo leal aos outros companheiros. nesse ponto, eu estou 100% com o Palmeiras e os jogadores, sim, merecem a crítica pela postura antiprofissional e com total falta de empatia ao que está acontecendo ao redor. O que não dá aqui é para olhar para quem foi cobrar e achar que ali tem um grupo de paladinos da moral e dos bons costumes e que tem ali, de novo, os guardiões da saúde pública. Porque não são. ninguém ali está pelo SUS, ninguém ali está pela vacina. Os caras estão cobrando ali por revolta, por falta de resultado, por falta de bom desempenho. E aí, acabou que estourou no Lucas Lima e no Patrick de Paula. Então, assim, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Os jogadores precisam 100% da crítica, a punição, acho correta, a nota do Palmeiras, ela é perfeita. Mas se a gente comparar com outras torcidas, com jogadores que fizeram algo parecido, a gente vai ver que o momento do clube, o momento do time foi determinante para o tamanho da reação. E, de novo, sem pandemia, a gente já viu times em má fase tendo jogadores monitorados na noite e policiados por torcedores que estavam ali para ver quem é o baladeiro, quem não é o baladeiro. Isso não é novidade e não tem a ver com a pandemia. Beleza? Se inscreva no canal e toque na notificação, deixe o seu like, seu deslike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Beleza? Nós estamos juntos. Um abraço.